Sim, legal, né? Como que você se sentiu virando meme, assim? Você percebeu rápido que você tinha virado meme na internet? Você entendeu o que você quis dizer? Eu tava muito brava. Tá, é? Brava? Eu falava que eu ia processar todo mundo. Vocês tão usando minha imagem sem a minha autorização. Eu não tava falando isso quando eu... Ah, é? Teve isso, né? Fiquei muito brava. E aí, o meu filho, mãe, isso é uma brincadeira. É só uma brincadeira. Eles escrevem as coisas que eles acham que a foto quer dizer. Aí eu, ah, então tá bom. Então tá, não vou processar mais ninguém. Não, mas é que você... Mas lógico que eu nem consegui processar ninguém, né? Que o mundo tava fazendo meme. É, até os caras na gringa estavam... Pois é. Mas é interessante que você percebeu que era um meme no primeiro momento ali. Pode ter ficado puta, mas depois, cara... Não, eu não percebi que era um meme. Eu não entendi, eu não sabia. Não, tá? Mas aí no momento... É, aí tudo bem. Aí no momento seguinte, tu capitalizou nisso, porra. Não, aí... De uma maneira... Ó, demorou um tempo, assim, pra eu começar a curtir. Quando eu comecei a curtir, aí agora... Se você conversar comigo no WhatsApp, você vai receber alguns inéditos. Dá até pra vender isso, né? Fazer um check de memes. Caraca, que doideira. Isso daí é muito louco. Mas é louco mesmo, porque esse negócio da internet deu uma... Porque esse negócio do meme te trouxe pra internet. Eu acho que deu uma vida pra tua carreira que é diferenciada, assim, de muitos artistas da TV que não conseguem fazer essa... Transição. Essa transição. É difícil essa transição. Não, e assim, eu acho que o fato de eu ter essa linguagem muito jovem, principalmente por causa dos meus filhos, porque o tempo todo eles estão me passando as informações do que tá acontecendo, acaba passando isso pras redes sociais. Principalmente no Twitter. Então, que nem, por exemplo, o dia que o Carlos Bolsonaro começou a fazer uma brincadeira com o Tami, eu vou lá e mando ver na resposta. Eu não tenho medo de nada. Aí o povo... Ah, jantou cedo hoje. Aí aquele fuá todo. Só podia ser ela. Nossa lenda. Agora há pouco tempo lá... Não sei se você lembra, na época do Joe Biden, que a Lady Gaga apoiou ele e tudo mais. Quando eu chego em Belém, logo na campanha... Logo que acabou a campanha, o Tami ganhou. Eu voltei pra Belém. Aí o prefeito tava quase em páreo com o outro do segundo turno e o povo... Seja a Lady Gaga do Pará. Fizeram uma campanha no Twitter doida pra mim. Eu falei, gente, o que é isso? Você tá agora influenciando na política forte, né? Então, quer dizer, eu acho que essa linguagem que eu tenho com os jovens me faz muito bem. Mais do que pra eles. Sim. Ah, esse é o ponto positivo de ser mãe de tanta gente aí. Não, tem vários pontos positivos. Mas no lance lá da prefeitura, lá, tu fez algo... Ele ganhou. Então você realmente tomou partido de alguém? Não, aí eu peguei e cheguei lá. O povo... Não, imagina, uma campanha no Twitter. Eu vou dizer, não, não tem como, porque a coisa é tão forte que se você vai contra, você tá indo contra os teus seguidores. Entendi. Naquele momento, 90% dos meus seguidores pediam pra eu fazer aquilo. E aquele cara, ele tava de acordo com o que tu pensa? Ele é exatamente a favor da cultura. Tudo a ver com o que a gente queria. Ele é o cara que tá apoiando pros artistas se levantarem. Ele era o cara que ia mudar realmente a cidade. E eu peguei... Uma vez que eu cheguei lá e apoiei, disse que estava com ele, fiz um vídeo, acabou. As coisas mudaram. Aí pronto, eu sou a rainha do Pará. Que foda. E eu sempre entro assim nas lives do governador. Oi, governador, aqui é a Gretchen, cantora de verdade. O povo quer morrer comigo. Caralho, que maneiro. Eu falo mesmo, eu entro, eu converso com todo mundo. Eu sou uma pessoa muito autêntica. Ninguém fica me dizendo, ai, você não deve fazer isso, porque não é politicamente correto. Ai, você não deve agir dessa forma, porque não é legal. Não tem como, eu não consigo ser assim. Não tem jeito. Fala o que pensa e pronto.